Fala aí rapaziada do Youtube, bora pra mais um vídeo? Hoje eu quero contar pra vocês um ocorrido que aconteceu comigo durante este final de semana trabalhando na noite, de madrugada e assim, eu vou até contar pra vocês que se acontecer algo semelhante vocês vão saber resolver, né? O que aconteceu? Tava trabalhando, foi esse final de semana teve festa aqui na cidade e aí vamos ganhar os pataquinhos, aproveitar que tava o dinâmico 1.8 tanto na Uber quanto na 99 e aí eu pensei assim, é hora de ganhar uns pataquinhos, né? E aí eu saí pra trabalhar à noite e aí quando foi por volta, assim, umas 10, 11 horas eu fui buscar uma passageira 1.8 opa, beleza vou ganhar uns pataquinhos, né? e aí, quando eu cheguei em frente da casa da... do passageiro do endereço que eu ia buscar o passageiro é pela 99, tá? e aí eu foi lá, tal apertei que cheguei, avisei que cheguei aí a pessoa abriu a porta, eu com o carro ligado, aguardando e aí eu senti que o carro deu aquela... sabe? Aquela desaceleração na rotação do motor caiu a aceleração aí eu falei, meu Deus, o que é isso? aí ele, vamos supor, de 10 RPM, né? ele foi pra 5, 6... eu falei, ué, o que aconteceu? até eu falei, olha, parece que o carro apresentou um defeito aqui um problema, não sei o que aconteceu até pensei que a questão de combustível tinha acabado de abastecer e aí eu falei, será que é combustível? poxa, não pode ser, né? e aí eu fiz o seguinte avisei pra passageira olha, o carro parece que apresentou um problema ele perdeu a potência mas eu vou tentar te levar era uma distância mais ou menos de uns 4 km, mais ou menos uns 3 a 4 km e aí eu fui levar a passageira e o carro perdendo a potência e eu assim, preocupado, sabe? e a passageira, também que ela tava lá no zap, zap, não tava nem vendo que tava acontecendo eu tava caindo em buraco, ela nem via mas tá bom, eu tentando levar e o carro assim, perdendo a potência parece que não acelerava mais e muito fraquinho pareceu assim que sabe o carro quando deixa de queimar as velas e aí vai ficando fraco, vai ficando fraco, fraco então tava daquele jeito mas aí eu vamos devagarzinho só na rotação do motor mesmo e aí fui levando, fui indo e aí aconteceu o que? o painel começou a apagar aí acendeu as luzes do painel todinha a luz do airbag eu falei, meu Deus, o que que é isso? e a luz do airbag começou a piscar, piscar, piscar e eu, meu Deus, o que que é isso? o que que tá acontecendo? ô meu Deus do céu deixa eu pelo menos terminar a corrida e chegar em casa que o destino final era próximo da minha casa então foi e o carro perdendo a força e aí teve até um momento que eu falei, olha por aqui será que tem muita subida é melhor ir por aqui ela falou, olha se você ir por aqui vai ter muita subida mas se você for por lá a volta vai ser muito grande então eu me arrisquei ir pela subida e também a volta e até algumas subidas e aí eu fui pela parte até a ladeira e aí o que que aconteceu? chegou no meio da ladeira faltando mais ou menos um quilômetro pro destino final o carro não foi mais eu acelerava ele não acelerava eu pisava ele não acelerava e aí ele não tinha força pra subir a ladeira não é pra subir a subida não pra subir a ladeira porque subir a subida é um pleonasmo sei lá é uma redundância né pleonasmo é uma redundância então não tinha força pra subir a ladeira e aí não foi e eu tentando 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 eu falei eu vou descer um pouquinho vou tentar pegar o embalo pra ver se ele vai e aí o painel apagou tudo apagou tudo de vez apagou eu falei opa que que é isso aí eu já tava rodando com a luz apagada né eu imagino se deve ser algum corte alguma coisa assim que tá roubando energia sei lá alguma coisa quando eu ligava o farol ele ficava mais fraco ainda e aí eu tava andando até de farol apagado eu só dava umas piscadas quando eu ia passar em cruzamento quando eu via que um carro vinha na minha frente ou atrás de mim alguma coisa pra ele poder ver que tinha um carro escuro e tal poderia até causar um acidente e aí apagou tudo e eu falei meu Deus que que é isso que que tá acontecendo e preocupado e aí a passageira se deu conta quando o carro parou quando o carro parou e aí eu tentei ligar o carro não fazia mais nem sinal de motor de arranque nada apagou tudo aí eu vou tentar dar um tranco né aí tava na subida engatei a reta e tentei dar um tranco embora não é muito aconselhável dar tranco né mas aí eu tentando dar um tranco e o carro nada de pegar nada 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 aí bom por fim eu parei lá aí a moradora falou e agora moço eu tô com medo eu tô com medo aí eu falei ó vou tentar chamar aqui um um outro carro pra você só que a gente tava tão afastado do centro da cidade que não tinha mais carro disponível na região ficava lá chamando 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 tanto Uber quanto da 99 e não tinha mais carro e aí até que por fim passou um mototáxi que aqui na cidade tem muito mototáxi ela entrou no táxi né mas antes ela ficou ligando pros colegas dela pra alguém e falava olha eu tô com medo aqui eu tô aqui sozinha e o carro deu problema o motorista aqui e tal e não consegue chamar outro carro e eu tô com medo vem me buscar até que por fim passou um mototáxi e pegou ela e levou pro destino dela eu nem cobrei não tive nem condições de cobrar deu 17 reais quando eu finalizei aqui deixa quieto não dá nem pra cobrar era no dinheiro e aí ela foi embora de táxi eu vi com o motorista do piloto da moto cobrou 10 reais pra ela e na minha no meu aplicativo tá dando 17 já mas enfim né pelo transtorno valeu valeu ela ter esse desconto né que ela também não tem culpa não é verdade e aí o que aconteceu eu tentei ligar pra alguns amigos aí acionei um guincho aqui consegui acionar beleza fui embora e no outro dia eu vamos verificar certinho que eu fiquei desconfiado de uma coisa a bateria mas nunca nunca tinha acontecido isso da bateria fazer assim ó puf apagar de uma vez por todas e aí no outro dia de manhã eu pra um colega meu vim de carro tirei a bateria do carro dele e fiz a troca daí a partir do carro pegou perfeitamente eu tirei a bateria dele com o carro ligado tá se vocês acham que não é possível isso é possível você liga o carro com o carro ligado você tira a bateria e coloque outra é é até ideal fazer isso na troca de bateria tá mas o meu carro não tinha mais como pra não zerar todo o sistema né aí quando eu fui colocar a minha bateria rapaz coisa de louco fui eu colocar a o carro ameaçou de morrer a bateria estava em curto alguma coisa assim eu colocava o carro ameaçado de morrer então deixei sem bateria e aí fui lá consegui comprar uma bateria nova e aí coloquei e ficou perfeito então pessoal se acontecer isso aí com vocês também é pode ser a bateria tá então a bateria acaba de repente algumas né acontece isso comigo é a primeira vez que aconteceu de a bateria vencer assim de repente de repente de repente mesmo embora estava na garantia pra gente mas eu estou tão longe do lugar eu comprei ela lá em São Paulo para o Apebas no estado do Pará não quis ir lá para trocar bateria não né quis ir não aí decidi comprar uma nova aqui comprei a bateria está lá está funcionando está perfeitamente ó nos trinques mesmo então se acontecer alguma coisa semelhante com vocês pode ser a bateria tá bom então fica aí o toque a orientação as instruções e o relato do que aconteceu comigo beleza eu me chamo Claudineiro Sena e como eu sempre digo vai lá embaixo dê o like se inscreva no canal ative o sino para notificações de novos vídeos confira outros vídeos do canal beleza ó beijos abraços e agora eu vou ligar o aplicativo como eu disse para ganhar meus patacos vamos lá hein